Foi um evento inédito para todos nós. O Brasil Pecuário foi a realização da Interconf da Goiás Genética numa semana única, onde nós pudemos trazer o produtor rural, o pecuarista, o setor acadêmico, as empresas e mais todas as instituições que compõem a cadeia da produção de carne. Sejam centrais de sêmen, sejam os programas de melhoramento genérico, sejam as entidades oficiais, as pesquisadoras como a Embrapa, a GSTZ, as entidades representativas de cada raça zebuína. De forma que foi um grande evento a união de todas essas entidades de mãos entrelaçadas para fazer o maior evento que já tivemos da pecuária brasileira neste ano. O sistema FAEG-SENAR se considera servidor de toda a classe produtora do Estado de Goiás. E como tal, ela se sente extremamente honrada, muito feliz de poder estar fazendo esse papel, não apenas de maior capacitação do nosso produtor, mas fundamentalmente de poder fazer este papel de coesão, de ligação entre todas as entidades pecuárias do nosso Estado. Essa sétima edição da Goiás Genética, quando nós iniciamos o trabalho da preparação e apareceu a possibilidade de nós unirmos a Interconf, nós ficamos com uma expectativa muito boa de que seria um dos maiores eventos da pecuária brasileira. Tanto que se chamou, que nós denominamos o Brasil Pecuário Acontece Aqui. Nós conseguimos unir as ferramentas da produção de grãos e de produção de animais de confinamento e as ferramentas para que esses animais chegassem até o confinamento com uma melhor qualidade, trabalhando agora essa ferramenta tão discutida, tão falada, que é a eficiência alimentar. O Abro Negócio é um planeta extremo, exige muita pesquisa, exige muito investimento, você está se reinventando a cada dia e é o que nós fazemos aí nas nossas expedições. A gente tenta buscar soluções cada vez mais criativas para o nosso telespectador, histórias cada vez mais inspiradoras. Eu acho que o dia a dia do homem do campo, do agricultor, do pecuarista, ele é tão duro quanto as dificuldades que nós enfrentamos aí nas nossas expedições, nesse mundo afora. O apoio que o Fundepec deu para a realização desse evento é altamente compensador. Toda tecnologia gerada e todo o trabalho que é feito precisa ser divulgado. Esses eventos, eles servem para isso, né? Para divulgar o que a ciência tem mostrado para a pecuária nacional e também para juntar cabeças pensantes para poder traçar um caminho mais, um caminho melhor e um caminho de mais lucratividade do setor. O apoio que o Fundepec deu para a realização desse evento é altamente compensador. Nós estamos vendo aqui e que vai dar muito resultado. Esperamos que seja a semente de um projeto para os próximos anos. Então, nós que somos mais vividos, temos de unir a experiência nossa com a juventude que está chegando para que menos tempo seja gasto para melhores resultados alcançados. O Fundepec se sente muito orgulhoso, muito feliz por participar de um momento como esse. Pelo fato de ser a nossa primeira experiência dentro do estado de Goiás, um público bem específico, historicamente Goiás é bem focada na pecuária em si, no agronegócio. Para nós foi excelente, um público muito interessante. Poucos são aqueles que ao longo dos anos se preocupam com o avanço dessa área. E é indiscutivelmente na vida da população, vamos dizer aqui brasileira, o segmento mais importante, porque é o que se encarrega de alimentar a população. De carnes, de tudo que a terra produz, do milho, do arroz, do feijão, de tudo. Bem, contos como este, ouvindo cientistas, palestrantes aí com conhecimento, ouvindo opiniões de um e de outro, trocando opiniões, experiências, é que nós vamos realmente fazer com que o Brasil se consolide de uma vez por toda como o maior produtor de alimentos sobre a face da terra. E fazer um agradecimento em nome da SGPA, a todos os expositores, até a todas essas instituições que nós acolhemos aqui na pecuária durante essa semana. E que com certeza o ano que vem nós estamos aqui de braços abertos para que a gente possa fazer mais e melhor por essa pecuária do estado de Goiás e do Brasil. Essa semana, Brasil Pecuária, que aconteceu aqui em Goiânia, na SGPA, a junção da Goiás Genética e da Interconf, isso foi muito importante e representa a maturidade de todas essas entidades que, de certa forma, representam o produtor rural. E essa maturidade, ela só pode avançar, ela não tem como retroagir. Então, esperamos que para o próximo ano, as próximas edições da Goiás Genética e da Interconf, sejam ainda mais coesas, com mais entidades participando de forma bem representativa e possamos continuar trazendo as biotecnologias desenvolvidas em todas essas entidades de pesquisas, dentro dos programas de melhoramento genético, para que possamos, e essa necessidade precisa ser cumprida, de estarmos municiando o produtor rural com todos esses recursos para essa crescente eficiência na sua produção pecuária. Legenda Adriana Zanotto